A noite bem-vindo, estrelas brilharam Esta noite foi maravilhosa, canção de Leandro e Leonardo, uma canção de Eric Clapton que teve a versão e a canetada de Paulinho Rezende, você sabia disso? Paulinho Rezende fez a versão dessa canção que nos leva a cantar Era o ano de 1992 e Leandro e Leonardo invadiriam os corações, continuando com um grande sucesso que trouxe nesse álbum também a canção Temporal de Amor, a canção Chega, a canção Não Durmo Sem Ela Entre outras canções que fizeram desse nome, Leandro e Leonardo um nome que mais vendeu música, que lançou um álbum que mais vendeu na música sertaneja Leandro e Leonardo, e esse romance que fala de amor e paixão diz aqui embaixo o que você viveu nessa época, compartilha com a gente porque por aqui estamos conectados Se eu te gosto assim, digo que sim Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Um abraço a todos vocês, gente, estamos conectados por aqui E toda linda só pra mim Já falei pra você